Busca por prazer ou satisfazer a conta bancária, o que leva alguém a se aventurar nas ruas e oferecer sexo em troca de dinheiro a quem nem conhece. Quando eu me vi na vida que eu precisava comer, precisava beber e ninguém me ajudava, ninguém abria as portas pra nada, a única coisa que eu me vi foi realmente o mundo da prostituição. Uma vida humilhante, bastante sofrida. Se você pudesse recomeçar, você faria tudo igual? Acredito que algumas mudanças, eu tentaria mudar. Você continuaria na prostituição? Não, tendo oportunidade eu mudaria, até de vida. Relatos de profissionais do sexo quase sempre remetem a um drama familiar. Histórias de desestruturação, violência e sofrimento surgidas muitas vezes no ambiente doméstico e que os acompanham até hoje. Eu perdi meus pais cedo, eu não tive apoio de mãe, de pai praticamente, só tive apoio das minhas irmãs. Você já apoiou? Não acredito? Várias vezes aqui em Rio Preto, principalmente no centro da semana passada. Chega num lugar, começa a bater na gente, corta o cabelo, porque eu tinha o cabelo aqui já, cortaram o cabelo aqui já. Casos assim, onde a recusa do pagamento pelo programa termina em violência, raramente vão parar na delegacia. E segundo a polícia, é muito comum a vítima e o agressor inverterem os papéis. Muitas vezes o profissional do sexo é agredido, porque a divergência de pagamento de programa, são agredidos pelos clientes alcoolizados, drogados e extremamente violentos. Em contrapartida, há casos inclusive que os profissionais do sexo agridem. E a maioria das vezes também é divergência quanto a valores ou pagamento. Eles agridem muitas vezes para receber o valor contratado, ou para pegar celular, pegar documento, pegar alguma coisa que garanta o pagamento posteriormente. A imagem de vida fácil nada tem a ver com o que se vê nas ruas de São José do Rio Preto, na região noroeste do estado. Aqui, a realidade expõe quem vende o corpo a diferentes graus de discriminação e riscos. Por conta da superexposição, nenhum outro grupo sofre mais com exclusão que os travestis, como, por exemplo, o abandono intelectual. O grupo de apoio ao doente com AIDS estima que existam entre 100 e 200 profissionais em atividade. Nenhum possui curso superior. Apenas 5% tem ensino médio e mais de 80% nem completaram o ensino fundamental. É o que retrata um levantamento feito pelo GADA. Os números apresentam ainda um contraponto. Um universo de 700 mulheres se prostituem. A maioria das garotas de programa estuda em universidades. Elas também fazem programa ou são acompanhantes de executivos, de empresários, e para poder complementar a renda. Então você pode ver que é oposto às travestis que não têm escolaridade. Elas já estão cursando o terceiro grau. A falta de qualificação fragiliza qualquer iniciativa individual de abandonar a prostituição. A gente sabe que muitos meninos homossexuais, devido a brincadeiras na escola, eles abandonam muito cedo a escola. E a gente sabe que hoje em dia a gente precisa ter pelo menos o ensino médio para competir no mercado de trabalho. Então nós estamos abertos, dispostos a fazer um projeto junto com a Secretaria de Educação, trabalho e aqui, Secretaria da Mulher, temos as dependências para fazer a adequação desses jovens, voltando para a parte de alfabetização de adultos e capacitação do mercado de trabalho. Eu não tenho trabalho fixo, porque se eu tivesse eu já tinha largado há muito tempo, porque não é uma vida fácil, entendeu? O dinheiro compensa essa vida que você leva? Compensa. Compensa bastante. Ganha bem. Ganha. Tem dia que a gente ganha muito bem, tem dia que a gente não ganha.